Boa noite. O que mais chamou a atenção dos que disputaram as eleições neste ano foi a grande quantidade de políticos que tiveram suas contas reprovadas pela justiça. Vamos falar sobre este e outros assuntos com o advogado especialista em direito eleitoral, Kanin De Maia. O cenário político está no ar. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, sexta-feira, 23 de dezembro. Pessoal já no clima natalino e aqui em Monsoró com o tempo chuvoso. Tá chovendo aí no seu bairro? Como é que tá? Aqui na TCM, Nova Betânia, tá ali com aquele sereno gostoso, né? Que faz a gente ficar em casa, deitado, sem querer sair. Jantou e fica de barriga pra cima assistindo o cenário político. Participe, aproveite aí que você tá em casa. Mande mensagem nas nossas redes sociais. Esse é o nosso Twitter, arroba Sena Político TCM. O nosso Instagram, arroba Cenário Político TCM. E também o nosso WhatsApp, 988028979. Você participa, interage conosco nesta sexta-feira. Antes de a gente começar aqui a nossa conversa com o doutor Kanin De, aconteceu hoje a última sessão da Câmara Municipal de Monsoró deste ano. A Casa Legislativa recebeu sessão extraordinária pra apreciação de cinco projetos. Quatro de autoria do Executivo e um do Legislativo. A votação de mais cinco projetos ficou para esta sexta, em uma sessão extraordinária convocada pelos vereadores na Câmara Municipal de Monsoró. Havia possibilidade de acordo entre as bancadas de oposição e situação na quarta. Mas a oposição pediu mais tempo para apreciar as propostas. Os projetos são de criação do Diário Oficial de Monsoró, regulamentação de carros oficiais, regulamentação de vagas para estágio e criação do Sistema de Segurança Pública Municipal, com a implementação de um fundo de segurança e do Conselho Municipal. Nós temos aqui já o coro suficiente para apreciação de cinco projetos. Um deles desses quatro são do Executivo e um do Legislativo, inclusive do vereador Lamarck. Os projetos são projetos importantes para a cidade. O líder da situação diz que com os projetos não serão criados novos cargos comissionados na administração pública. Isso não vai impactar na criação de novos cargos, porque até mesmo já existe todo o corpo do Executivo, de estrutura para que a gente possa encaminhar. Nós estamos apenas trocando do JOM, do Diário Oficial, para o UDOM, que o Governo Federal já utiliza o UDOM, o Governo do Estado já utiliza também o Diário Oficial e o município de Monsoró agora, com a aprovação dessa nova lei, vai utilizar também o Diário Oficial. O projeto do Sistema de Segurança Pública Municipal foi um dos que exigiu análise da oposição. Mas o vereador Tony Fernandes falou que a proposição foi dele, que o projeto é ponto pacífico entre os parlamentares. Esse gabinete de gestão integrada é primordial para que a gente possa integrar as forças de segurança. Não tem como enfrentar o crime organizado se a gente não tiver as forças de segurança em consonância. O vereador líder da situação falou em unanimidade dos projetos que foram encaminhados. O senhor acredita que vai ter unanimidade aí na oposição? Acredito que sim. São projetos simples, projetos que não traz nenhuma dúvida ao eleito, no caso, à população. São projetos que são transparentes, então a gente não acredita que vai ter nenhuma dificuldade. O quinto projeto é o único de autoria do Legislativo, proposição do vereador Lamarck. Trata-se de proposta para a simplificação do licenciamento urbanístico e ambiental para templos religiosos. Esse projeto já vem há quase dois anos aqui na casa, assim como quando eu entrei, já protocolamos, pois os templos religiosos em Mossoró, existe uma grande dificuldade para se tirar os registros públicos devido às burocracias. E para que nós possamos ter um alvará expedido com mais tranquilidade para os pastores, bispos, padres, nós precisamos adequar uma lei, o título de posse. Essa é oficialmente a última sessão do ano legislativo de 2022. Agora, a Câmara Municipal de Mossoró entra em recesso e retorna em fevereiro de 2023. A previsão é que as atividades de plenário retornem na segunda semana de fevereiro após a leitura da mensagem anual pelo prefeito de Mossoró. Depois destas votações, depois das aprovações dos projetos, os vereadores convocaram uma nova extraordinária, 17ª, para votar a redação final do projeto de segurança municipal e o licenciamento urbanístico de templos religiosos. Agora sim, a Câmara entra em recesso parlamentar e brevemente eles retornam, porque não vai ser ali aquele período que a gente via antigamente, dois meses de recesso de fim de ano. Não, deve retornar ali possivelmente na primeira semana de fevereiro. E a gente segue acompanhando, porque hoje, inclusive, a Natália foi lá fazer a cobertura na Câmara e sondou nos bastidores para saber se poderia acontecer alguma extraordinária durante esse período de recesso. Todo mundo, não, não, o que tinha que passar já passou agora, vamos esperar já 2023 para a gente colocar, para a gente tocar outros projetos, outras propostas aqui na Câmara. Então, a gente segue atento. E vamos, ao longo aqui deste período, finalzinho de dezembro, janeiro, trazer mais vereadores, né, para que eles possam também prestar contas aqui à população através do cenário político. Vamos iniciar a nossa conversa com o doutor Canidé Maia, advogado, especialista em direito eleitoral, especialista em várias outras, tem várias outras especialidades, que se a gente fosse trazer aqui, fosse pontuar, não caberia nem na abertura do programa. Mas, doutor, seja bem-vindo aqui ao cenário político para a gente falar sobre um assunto que é de muito interesse de quem nos acompanha, mas principalmente dos políticos, dos candidatos, dos que se elegeram, dos que não se elegeram, que é com relação à prestação de contas. E o que a gente ouviu, tanto ali, antes das eleições, quanto depois, e tem sempre a prestação parcial de contas, né, contas reprovadas, contas com algumas observações, e a gente sempre reforça aqui a competência de muitos destes assessores jurídicos para que se faça uma prestação de contas bem feita, assessoria jurídica, contábil. Por que que neste ano teve tantas contestações, hein, doutor? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores assinantes da nossa querida TCM, né? Estou de volta à casa, né, depois de um determinado tempo sem participar de programas. Mas, Vonúvio, é interessante. A gente dizia que, nos anos 90, né, para você fazer uma boa campanha política, você tinha que ter um bom candidato, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, você tinha que ter um bom candidato e um bom marketing, porque senão você não levava uma campanha à frente. E, já na era do ano 2010, 2012, você precisaria ter um bom marketing, um bom candidato e um bom advogado, né? E agora, a nova era de 2016 para cá, você tem que ter quatro profissionais. Um bom candidato, um bom marketing, um bom advogado e um bom contador. E não é surpresa, Vonúvio, eu venho dizendo desde 2016 aos colegas que advogam na área eleitoral e também aos candidatos que a gente assessora pelo Estado e até mesmo no Estado do Ceará, que as prestações de contas iam passar a ser mais olhadas mais profundamente por técnicos e não somente técnicos mecânicos na inteligência artificial, principalmente depois do FEFEC, né? Depois do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que foi criado e aí se botou e foi uma polêmica muito grande, 4 bilhões e 800 milhões para esse fundo. E, neste ano, o ensaio foi no ano de 2020, né? Se ensaiou essas... Esmiuçar mais essas prestações de contas, analisar mais esses pontos de prestação de contas. E agora, em 2022, isso veio pesado, né? Veio pesado, inclusive, prestações de contas que estavam sendo questionadas por contratar empresas para terceirizar serviços, por exemplo, para pessoas que apoiavam e seguravam bandeiras em rua, né? Os técnicos lá do TRE, ao analisar essas prestações de contas, estavam pedindo o relatório destas pessoas que trabalharam com endereço e CPF. Então, começou a fechar. E eu dizia para os candidatos que eu assessorei nesta campanha de 2020, principalmente, que o dinheiro do FEFEC, eu disse, pessoal, vamos pensar que o dinheiro do FEFEC é o recurso do SUS. É o recurso público que o TRE de todo o Brasil, junto com as procuradorias regionais eleitorais e os próprios juízes eleitorais, estarão de olho, né? E de olho muito aberto em cima dessa prestação de contas. E não foi surpresa, para mim, a quantidade de prestações de contas desaprovadas. E quando você vai olhar, Vono, eu vi algumas prestações de contas na parcial, e já via ali, como você mandava só receitas e despesas, aquela informação de 72 horas e as despesas, alguns defeitos já e algumas prestações de contas. E não me causou surpresa quando os maiores políticos do Estado do Rio Grande do Norte começaram a ter suas contas desaprovadas. E no próximo bloco, a gente vai falar o que acontece quando o político tem suas contas reprovadas depois de eleito. Porque tem casos no Rio Grande do Norte que estão aí em andamento. A gente volta já já. E aí 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 E aí